25 casos confirmados. De ontem 25, 87 casos confirmados na Paraíba. Olha aí, o Ministério da Saúde confirmou 87 casos identificados e notificados. Tá aí essa matéria no portal T5, tá? Você tá vendo aqui essa informação e eu chamo aqui o que disse agora há pouco o profissional da área de saúde, que é a transmissibilidade da variante Delta, que superou a catapora. Lembra antigamente mamãe dizia, menino se afasta que catapora pega no vento. E agora a variante Delta, que é pior do que a catapora. Ó, cadê Flavinho, hein?